Pode Descansar Pode Descansar Sou Deus que não atrasa Chego na hora certa pra solucionar Pode Descansar Quando entregou pra mim sua vida Fizeste comigo um pacto, uma aliança De ser fiel e me adorar Eu prometi cuidar de ti Meu filho olhou aqui Em mim pode Descansar Descansa O teu coração em mim Descansa 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 O teu coração em mim Descansa Descansa O teu coração em mim Descansa 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 Eu senti o teu gemido Ouvi na madrugada o teu grito Quando estavas a chorar Descansa 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 O teu coração em mim Descansa 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 O teu coração em mim Descansa Descansa, o teu coração em mim descansa Descansa, o teu coração em mim descansa Oh meu bem, eu me prometi, de ti eu vou cuidar Descansa, descansa, o teu coração em mim descansa Oh meu bem, eu me prometi, da tua vida eu vou cuidar Oh de descansar, descansa Oh meu bem, eu me prometi, descansa Oh meu filho, da tua vida eu vou cuidar Oh meu bem, eu me prometi, descansa Oh meu bem, eu me prometi, descansa Oh meu bem, eu me prometi, descansa